Uma denúncia de tráfico de drogas levou a polícia militar a realizar prisões e apreensões Isso foi no bairro Santo Antônio, em Manhú Mirim Eu vi pela foto ali, tantão de coisa também, né? Cinco pessoas foram presas e um adolescente, costuma dizer que foi detido ou apreendido O Miguel vai falar sobre isso Exatamente, Nico, de acordo com a polícia militar, o que motivou a realização da denúncia anônima É que um carro estaria deixando pessoas suspeitas em frente a uma residência no bairro Santo Antônio Então as equipes policiais fizeram monitoramento e abordaram o veículo que estava deixando outras pessoas em frente à casa O espaço então foi cercado e a polícia percebeu que algumas pessoas jogaram sacolas e bolsas para fora da residência A PM verificou os objetos e encontrou 117 pedras de crack, 11 buchas de maconha, 4 buchas de cocaína, um revólver de calibre .38 11 munições do mesmo calibre, um radiocomunicador e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas No total, 5 pessoas foram presas por tráfico de drogas e o menor apreendido pelo ato infracional Ainda segundo a polícia, contra uma dessas pessoas, haviam mandado de prisão em aberto Todos foram levados para a delegacia de polícia civil na cidade de Manhoaçu Então, Nico, a importância da realização da denúncia anônima Eu volto com você Com certeza, Miguel, denúncia anônima através do 181, do 190 A gente está sempre falando disso aqui, né? Obrigado por sua informação